Segundo, bem-vindo de volta a mais uma linha de artes. Bom, hoje eu vou dar continuidade à questão do barroco, porém, vou querer dar ênfase às atividades que eu propôs a vocês na semana passada. Quero saber o que vocês fizeram, porém, ainda assim, vou dar continuidade ao conteúdo. Ok, pessoal? Então, vou falar um pouquinho, logo já devolvo para vocês, para nós discutirmos ao vivo o que vocês fizeram. Então, pessoal, um detalhe aqui, a última vez que a gente falou sobre isso, a gente parou falando um pouquinho sobre o barroco no Brasil, quer queira, quer não, ligou um pouquinho com a nossa disciplina de história. Então, dando continuidade ao barroco como o conceito, uma outra parte importante da característica do barroco, que vai ficar mais visível em estátuas, porém, nada impede você observar esse ponto em pinturas, é a questão do dinamismo. Enquanto a arte do Renascimento, as estátuas do Renascimento, você pode observar que prezávamos por uma situação um pouco mais estática, um pouco mais, como é que eu vou dizer, uma figurinha em repouso. Até se você pegar o retrato da Mona Lisa, ela está em repouso. A arte do barroco vai ter como premissa, a característica de um dinamismo. O que é dinamismo? Dar uma sensação de movimentação, principalmente de uma sensação de movimentação. Não só de movimentação, mas de um movimento, dar uma vida, dar um movimento para as obras. Principalmente em questão das esculturas, como na página 10 de vocês, nós temos o Davi, de Gian Lorenzo Bernini, que a gente pode observar como se tivesse tirado uma foto no instante em que ele vai realizar o movimento de cá para lá. Então, acho interessante isso. E é um ponto, por a gente seguir as outras imagens também, acho um ponto relevante da gente estar falando sobre as esculturas em si. Ambas são do Bernini também, êxtase de Santa Tereza. E acho interessante que parece que está exatamente fazendo o movimento de remover a flecha. E a outra é Netuno e Tritão. Numa situação bem difícil de você identificar a primeiro momento, porém tem também a mesma questão da noção de movimento, de ação, e como se fosse uma fotografia. Você vai tirar uma foto e você vai pensar na escultura como se você tivesse tirado a foto naquele instante. Eu posso dizer isso sobre uma estátua que eu tenho no meu quarto, mas eu vou mandar uma foto para vocês no grupo. Às vezes eu posso dizer que ela é barroca, porque eu acredito que não seria anacrônico, mas eu posso dizer para vocês dessa questão da sensação de movimentação, ok? De movimento e ação. Um outro destaque que eu gostaria de dar para vocês, se vocês quiserem anotar isso, eu acho talvez interessante, na página 11 de vocês está destacado como, no tópico, né, como época de ouro na pintura, o barroco na Holanda, e tem o que destacar os pintores barrocos que estão sendo dados a ênfase aqui. Então, lá no finalzinho da página, no penúltimo parágrafo, os pintores barrocos como Peter Paul Rubens, Caravaggio, influenciaram fortemente a arte na Holanda, país no qual surgiu um número muito grande de pintores, entre os quais se destacaram Franz Holz, Hebran e Johannes Vermeer, que eu acho, e vou dar destaque a essa arte que eu acho muito bonita, na página 13 de vocês, temos a arte, a moça com brinco de pérola, que é do Johannes Vermeer, da Johannes Vermeer, que é muito bonita, da... bom, é a arte de falar por si só, né, eu não preciso dar destaque. Eu acho que eu falei da Johannes, eu acho que eu falei certo e eu corrigi errado, mas é o pintor, tá bom, gente, só para deixar claro, ter essa confusão com o gênero do nome aí. Eu falei do, falei da, agora eu falei do de novo, desculpa, pessoal, mas é do, então ele é um expoente do barroco holandês, e como destaque tem a moça do brinco de pérola, que vocês já podem ter visto por aí essa arte, porque ela é bem famosa e é usada, é usada de referência artística por aí afora, diversas artes do entretenimento, e que o montante de vocês, inclusive, traz, que tem um filme inspirado apenas nessa arte, que ele é de 2004. Eu nunca assisti um filme particularmente, mas deixo o destaque. Então, pessoal, agora falamos um pouquinho sobre, especificamente, o barroco na Holanda, do nosso amigo Johannes Vermeer, e gostaria também de dar um destaque, que além, vou voltar novamente para o barroco no Brasil, falamos do Aleijadim, inclusive, na nossa aulinha de História. Agora, gostaria de tomar de vocês uma outra personalidade, que é o mestre Ataíde, qual pintou essa obra, que é a Assunção de Nossa Senhora, que é esta arte aqui, da página 15 de vocês. Também é um expoente aí, da pintura, no caso, da pintura mineira. Entendido, pessoal? E agora, vou falar uma coisa que eu até cheguei a falar para vocês em vídeo, em questão da arte japonesa e tudo mais. Antes da gente falar sobre a arte, sobre a arte que vocês produziram, e de nós falarmos sobre os exercíciozinhos de artes, que são poucos que a gente consegue falar sobre a arte de vocês e realizar esses exercícios brevemente. Gostaria de dar referência, que eu achei interessante, em outros materiais de arte, como eu até me achei mencionado na nossa aulinha ao vivo, eu não tinha visto trazer o teatro japonês como uma referência, e foi trazido aqui no material de vocês, então eu fui muito surpreso e muito feliz, porque eu gosto muito dessa parte da arte japonesa, não é mesmo? Então, como destaque, ele traz o teatro kabuki, do século XVII, e o teatro kabuki, nada mais nada menos, que vem da palavra, também vem do verbo kabuku, que é, de certa forma, a tradução literal é desviar, mas seria essa movimentação de se contorcionar, assim que você faz, e, tipo, essa movimentação, que era usado nesse teatro japonês como uma forma de expressão corporal, então eu acho isso interessante, porém, é muito mais que isso, esse teatro kabuki é uma cultura, essa pintura de rosto, galera que assiste anime aí, deve ter visto em algum anime, agora vocês sabem da onde que vem, então, além da sociedade ser, de certa forma, ela tem uma estratificação social muito grande, entre que os samurais compunham uma casta alta, e por isso que eu até mostrei a espada para vocês, mostrei a arte da espada, que é um detalhe artístico importante da cultura japonesa, a espada não como um mar, mas como um símbolo, tenho isso em mente, que eu acho determinante em questão de arte, o teatro kabuki vai vir dessa forma, justamente, com uma expressão artística, porém, ela vai ser, em um momento, limitada apenas para homens encenar, e não era assim, então, as mulheres, durante o período Edo, elas foram proibidas de atuar, quem quiser grifar o que eu estou falando, na página 16, acho interessante, que é no terceiro parágrafo, nessa época, as atrizes faziam todos os papéis de peças, que eram sátiras sobre a vida, no período Edo, elas foram proibidas de atuar, e kabuki passou a ser encenado apenas por atores, e isso lá atrás, período Edo, comecinho do século XVII, na verdade, um pouquinho depois do comecinho do século XVII, mas é quando surge, o kabuki é, em 1603, segundo as primeiras peças que foram documentadas, no entanto, o kabuki hoje, não é mais algo tão específico, e, obviamente, não impede mulheres de atuar, no Japão contemporâneo, ele é muito popular, realista, e mestra música, e até umas caras de bocas, assim, de certa forma, de fazer mímica mesmo, de ser mais mímico mesmo aquilo, de imitar algo, de imitar coisas, sempre aí com música, dança, e é isso, o teatro kabuki é uma expressão, hoje bem popular, cultural do Japão, e, justamente, eu acho que, vou dar a influência dessa palavra expressão, porque é uma arte muito expressiva, é uma forma de teatro, e bem determinante, e específica da arte japonesa, entendido, pessoal? Então, com isso, terminamos nossa parte de barroco, e vamos fazer exerciciozinhos, tá bom? E é isso, eu vou mandar uma foto da estátua, que eu quero dar a sensação de movimento para vocês no grupo, tá bom? Então, pessoal, até já, espero que tenham gostado, se gostarem, se vocês quiserem, qualquer dúvida, estamos aí, e me mostrem a arte de vocês. Tchau! Tchau!